Cultura por toda parte, ou seja, um dia inesquecível, então as pessoas que estão na rua, que vão sair à tarde, poderão ser surpreendidas com as atividades que estão acontecendo em nossa cidade, com todos os grupos, as diferentes formas de cultura, através da dança, da música, das expressões, do teatro. Então é muita atividade que tem por acontecer, e a gente começa aí então com chave de ouro hoje, dia 1º de agosto, o nosso querido Augusto Cultural. Quando se fala em toda parte, é em toda parte mesmo, né? Exatamente, hoje em todos os locais. É nas sinaleiras, é no ponto do terminal de ônibus, na praça, em frente às empresas, escolas, enfim, há grandes movimentos nos bairros, no centro, enfim, são diferentes locais com diferentes propostas.